Olá pessoal, tudo bem? Vocês estão acostumados com os nossos vídeos de produtos e serviços, mas hoje nós vamos falar sobre ela. Sim, ela, a Magnetron. E o nosso parceiro, o Flaviano Araújo, trouxe algumas dúvidas que serão respondidas pelos próprios colaboradores. Pois atrás dessa caixinha aqui, ó, existem muitas pessoas competentes e comprometidas. E ó, muito suor. Confiram! Então pessoal, vamos para as perguntas. Quantos anos tem a Magnetron? A Magnetron foi fundada em novembro de 1960, em Joinville, Santa Catarina. Em 2020, a empresa completará 60 anos. A sede agora é em São José dos Pinhais, aqui, região metropolitana de Curitiba. Porém, estamos presentes em todo o Brasil, em mais de 5 mil distribuidores e revendas. Se é Magnetron, pode confiar. Qual o tamanho do portfólio da Magnetron? A Magnetron comercializa mais de 1.700 itens de reposições para moto. Aqui é a Magnetron. Quantas marcas de motos são atendidas pela Magnetron? A Magnetron tem produtos para 17 marcas de motos e mais de 5.500 modelos. Se é Magnetron, você pode confiar. A Magnetron tem peças de segunda linha? Uma segunda marca? Oi, pessoal. Eu fiquei com essa pergunta. Então, vamos lá. Não, não temos intenção de ter uma segunda linha. Somos únicos e exclusivos. A empresa é pioneira na fabricação de sistemas de ignição e energia e líder no mercado de peças elétricas de reposição. Somos a Magnetron, uma empresa 100% brasileira, certificada pela ISO 9001, com produtos de qualidade, de alta durabilidade e atendimento diferenciado. Além de um suporte de pós-venda excelente, nossos clientes nos vizinhos. E não temos a intenção de ter uma segunda marca, porque, afinal de contas, na Magnetron você pode confiar. A Magnetron é uma empresa brasileira, não é verdade? Mas as peças dela são fabricadas na China? Explica isso um pouco pra gente. Sim, somos brasileiros e com muito orgulho. A Magnetron transferiu parte da sua produção para a China para baixar custos de produção e aumentar a competitividade dos seus produtos. Infelizmente, o custo Brasil, que envolve uma pesada carga tributária e juros exorbitantes, foram os fatores que levaram a empresa a tomar essa decisão. Grande parte do mercado nacional já realizou este mesmo movimento, de calçados a cosméticos, de tecnologia a bem de consumo. Muitas empresas brasileiras já desenvolvem seus produtos em território nacional e produzem em território asiático. Porém, fiquem ligados. Nem tudo que vem da China tem qualidade e garantia. O nosso diferencial é o acompanhamento de perto pela nossa equipe brasileira e o rigoroso controle de qualidade interno antes de lançarmos qualquer produto no mercado. Possuímos um laboratório estruturado, com equipamentos de alta geração, para a realização de testes de qualidade e durabilidade dos nossos produtos. Temos como exemplo o teste de durabilidade cíclica, que mede o acionamento do relé de partida, item fundamental para as partidas de uma moto. Os produtos Magnetron garantem 20 mil ciclos, ou seja, eu posso ligar a minha moto 20 vezes ao dia, por mais de 33 meses, que o produto funcionará perfeitamente. Estes são alguns processos internos na planta do Brasil que garantem a qualidade, a durabilidade e a garantia dos produtos Magnetron. Se é Magnetron, você pode confiar. Que legal! E falando de curiosidade, conta mais alguns aí pra gente. A sede da Magnetron tem uma área total de 30 mil metros quadrados. Isso corresponde a mais de 7 campos oficiais de futebol. Você sabia que o volume da linha mais vendida da Magnetron corresponde ao peso de 83 elefantes? A Magnetron vende 7 milhões e 500 mil itens anualmente. Se fôssemos instalar todo o sistema elétrico numa moto, a Magnetron teria mais de 208 mil motos instaladas. O estoque da Magnetron dispõe de 1 milhão e 900 itens. E isso corresponde a uma área equivalente a 170 casas populares. A Magnetron possui um acervo de peças originais que vem se atualizando desde 1979. Este arquivo conta com mais de 1.200 peças. Se é Magnetron, pode confiar. E aí, gostaram? Saibam mais em magnetron.com.br E lembrem-se, se é Magnetron, pode confiar. Um abraço e até a próxima!